Música O curso de Ciências Econômicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz deu início ao projeto de educação financeira para estudantes das ETECs de Piracicaba e nós fomos conferir. Música O objetivo é de avaliação de impacto, de avaliar o impacto socioeconômico da educação financeira com jovens do ensino médio. A minha motivação de trabalhar um projeto como este, nas escolas públicas aqui de Piracicaba, a priori nas duas ETECs, foi de acordo com o alto índice de endividamento das famílias brasileiras. Durante anos, as famílias brasileiras estavam limitadas com relação ao seu consumo por questões econômicas. A inflação assolava a economia de forma muito grande e isso tinha um efeito negativo no nível de consumo do país. Então, com o tempo, com a expansão do crédito, a estabilidade econômica, foi o tempo de glória do consumidor. O consumidor passou a consumir mais, só que esse consumo não foi acompanhado da educação financeira. Então, resultou no alto índice de endividamento e é por isso que eu trabalho com jovens, porque eu acredito que quanto mais cedo a gente começar a trabalhar a educação financeira, né, nas escolas, por exemplo, a gente tem uma mudança econômica e social no país. Essa parceria foi uma grande conquista, ela é essencial para diversificar o currículo dos alunos. Por quê? A escola hoje, basicamente, não só falando em E-TEC, só falando em educação básica no Brasil, ela é muito voltada para o conteúdo e a gente, como uma grande proposta de inovação no currículo pedagógico, é diversificar trabalhando com os projetos. E entre os vários projetos, em casos que a nossa instituição trabalha, um deles é a educação financeira. O jovem tem que entender que é importante o conhecimento do currículo, na verdade isso é essencial, tem que ter, é importante, mas o mais importante do que isso é o que aplicar na sua vida, né. Então não adianta nada ele ter aula de matemática financeira, aula de matemática, se ele souber aplicar isso no cotidiano. Então, atividades como essa, esses projetos diversificados, fazem com que o aluno permaneça na escola, sinta apreço pela escola, entenda que a escola está inserida na vida dele, na situação dele. E uma parceria com uma instituição de credibilidade como a Exalc, como a USP, só tem a enobrecer o projeto. Ou seja, não foi feito por ninguém ou por alguém com um currículo questionável. É com alguém que realmente tem o maior envolvimento e conhecimento. Então, a parceria vai permanecer porque, além de ter a vontade técnica das duas instituições, que são duas instituições sérias, o Centro Paula Souza, a USP, a Exalc, né, que tem uma relevância extraordinária, não só na APSK, mas em nível mundial. Quando você tem esse tipo de combinação, o aluno percebe que o trabalho é sério. Ou seja, existe uma proposta interessante, o assunto é interessante, somado com pessoas envolvidas com maior credibilidade. É muito importante abordar esse assunto dentro da escola, pois qualquer coisa que a gente aprende na escola, a gente acaba levando isso para o futuro. Qualquer coisa que a gente leva para o futuro sempre vai ser uma coisa muito boa. sempre vai ter um crédito acima disso. Levar a educação financeira para dentro de casa, a gente consegue desenvolver ainda mais isso que a gente está aprendendo na escola. Com a educação financeira, a gente discutindo dentro de casa, a gente consegue desenvolver a maneira que a gente vai usar esse dinheiro e aplicar esse dinheiro, talvez, no futuro. Toda vez que chega na segunda-feira, que tem aula de educação financeira, a gente está gostando demais e a gente fica muito ansioso. E eu falo que meus pais melhoraram muito depois que comecei a fazer o curso, que a gente está conversando sobre isso, em relação aos gastos da família e colocando tudo no papel. Eu comecei a economizar bastante, muito. Eu comecei a colocar no papel, porque antes a gente não marcava o quanto a gente gastava, nem o quanto a gente recebia, nada disso a gente marcava. E agora está sendo muito bom, porque a gente está conseguindo marcar a viagem, essas coisas todas, através disso, porque foi influenciando. E acho importante, porque a gente aprende a saber consumir direito, a saber guardar o dinheiro, a saber como usar e acaba sendo muito bom para a vida, tanto cotidiano como também para poder escolher a profissão no futuro, porque está sendo muito bom para mim. Estou gostando demais. Nós estamos avaliando o impacto desse projeto, não somente com as crianças, mas o aproveitamento nosso com relação ao curso. Se o curso foi estruturado da melhor forma possível, para passar o conhecimento para os alunos. Hoje a gente já consegue ter esse feedback, temos total sucesso em relação ao método que nós estruturamos para trabalhar as finanças nas escolas. E agora nós vamos avaliar o impacto com os alunos. Qual foi o aproveitamento desses alunos? A mudança de comportamento que esses alunos teve durante os meses de projeto. No período zero, antes de a gente implementar o projeto, esse aluno pensava em poupar, ele intencionava investir, ele conversava com a família em relação às finanças, ele tomava decisões financeiras no núcleo familiar. E hoje, após ele receber esse projeto, a gente está mensurando, colhendo insumos com esses alunos para ver qual é a avaliação de impacto desse projeto e futuramente, no próximo semestre, ou então no próximo ano, em 2017, expandir esse curso para outras comunidades, outras escolas. Levar para empresas, levar, por exemplo, para hospitais, entidades públicas. E também a gente está trabalhando numa forma de... para outros públicos diferentes. Trabalhar com adulto é diferente de trabalhar com criança. Então, por conta disso, a gente está trabalhando, desenvolvendo um curso executivo para trabalhar com os pais e os alunos, abrir com o apoio do Centro Paulo Sousa, quem sabe, esse curso de finanças para a comunidade, fazer com que a comunidade possa usufruir da infraestrutura da escola. na Brasília, vai ter uma baixa espetácia. Digamos que nós temos que sustentar esse gasto consideravelmente, correto? Então, uma forma de sustentar esse gasto é em ti.